Chegou a hora dos perrengues da segunda temporada do Casais em Apuros. Joga, amor. Vai. Tô travada. Bolsa na perna. Vamos. Meu pau aqui no motor. Já somos úteis, então parou, pô. Nesse segundo episódio, os casais Carol Nakamura e Guilheonel, Elisa Fagundes e Adbala, Ilide Lisboa e Chalha, vão ter que ter muito fôlego pra encarar um circuito cheio de adrenalina. Não dá pra eu chegar lá, não dá pra eu chegar lá. Vai, Guilheonel, aqui em cima. Calma. Se prepara que hoje tem apuro pra todos os gostos. Não, o que mastigar? Não, meu Deus, desculpa. Meu Deus, amor. O sol nasceu em Cananeia e olha quem já chegou pra acordar os nossos guerreiros. Nossa, isso tudo é quadrado. Experiência surreal de tentar dormir numa cadeira e depois ter que passar por um tablado de madeira, né? Não foi uma noite fácil pros casais, né? Realmente, dormir na cama elástica foi inesquecível. Parabenizar quem teve essa grande ideia. Porque eu gostaria que ele tivesse dormido ali, assim, uma noite. Bom dia. Não. Bom. Mas bom dia. Bom, 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 bom. Tá, mas... Bom dia, coleguinha. Bom dia. Bom dia. Dormiram bem? Meu Deus, era que eu ia permitir. Conseguiu dormir? Dormiram bem. Conseguiu dormir? O que você acha? Com certeza, assim, eles estão mais enfraquecidos em relação ao fã, mas estão com a força do ódio. Vamos que hoje a disputa vai ser... Hoje a disputa vai ser... Hoje a disputa vai ser... Hoje a disputa vai ser virada, meu caramba. Eu tô mexendo na minha vida. Hoje vem Addison Nery e Elizabeth. Addison Nery e irmã, meu irmão. Hoje o negócio vai ser bravo. O papo tá bom, tá tranquilo, mas bora que hoje tá cheio de apuro pra vocês. Addison Nery e irmã, meu Deus, bom dia, casais. Espero que estejam super descansados. Vocês estão descansados? Não. Hoje o desafio é pra quem gosta de adrenalina e emoção. O equipamento necessário vai estar aqui, ó, dentro do baú. Boa sorte pra vocês. Adrenalina, tchaca! Tô entendendo esse deboce. Só o fato da palavra adrenalina me deu um friozinho na barriga e quando me dá friozinho na barriga o quê? É a altura, ó. Gente! Do jeito que eu tô hoje. Do jeito que eu tô hoje. Hum, joelheira. Joelheira aí. Capacete. 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 Olha isso aqui, ó. Olha a gente aqui. Aqui a gente não tá de brincadeira não, viu? A gente imagina aí que seja uma prova de altura. É. Pelas luvas pode mover corda. Subir, escalar, alguma coisa assim. Subir, escalar... No primeiro desafio do dia, os casais vão encarar um circuito que vai exigir agilidade, raciocínio e sintonia. Alô, meus casais! Alô! Sejam bem-vindos ao nosso campo de provas. Hoje uma prova digna de Hollywood. Olha que beleza. Coisa linda. Hoje vocês têm uma prova simplesmente espetacular pela frente. Como vocês sabem, nós estamos em Canané, considerado um dos berçários da vida marinha brasileira. É também referência internacional no turismo ecológico, de aventuras. Mas nada mais justo do que a gente ter um desafio hoje digno de Hollywood, digno do melhor da natureza dos esportes radicais que fica aqui nessa região linda que é a região de Cananéia. Então, se liga na prova que vocês vão ter que enfrentar hoje. Esse circuito eletrizante vai ter quatro etapas. Primeiro, o casal vai ter que escalar o paredão compartilhando as varetas que vão servir de degraus. Quando eles chegarem no topo, eles têm que responder a pergunta do primeiro envelope. Cada resposta errada vai somar dois minutos no tempo final do casal. Com a primeira bandeirinha em mãos, eles seguem para a etapa dois. Os pombinhos vão descer com tudo nessa tirolesa que vai levá-los ao segundo envelope e à próxima bandeira. Resposta dada, hora da terceira etapa. O casal precisa ser muito rápido na matemática para resolver as quatro contas que vão abrir o cadeado de acesso ao mar. E, finalmente, a quarta etapa. O casal vai subir num caiaque e encarar uma remada em zig-zag pelas boias até chegar no pier, onde está o terceiro envelope. Na sequência, é só recolher a última bandeirinha do circuito e parar o cronômetro. O casal que realizar o circuito no menor tempo vence a prova e leva mil pontos. O segundo fatura 750 e o terceiro 500 pontos. Então, chegou a hora de fazer um sorteio para ver qual casal começa esse mega desafio que pode transformar tudo aqui no Casais em Apuros. Una está aqui na minha mão. Vamos ver quem vai começar. Boa sorte para vocês. Boa. O casal que começa é Elisa e Adbala. Opa! São os primeiros. Próximo casal, Carol e Guilherme. Boa! Bora! E, por último, está aqui Lidy e Shai. Bora, bora! Bora! Hoje é soco na cara voadora, ó! Se preparem, porque essa prova vai valer muito no nosso jogo. Boa sorte, então! Valeu! Primeiro casal, Adbala e Elisa. Fiquem aqui. Os dois podem voltar. E você aí de casa, continua comentando aí, hein? Qual é o seu casal de pombinhos preferido? Coloca aí, ó, hashtag Casais em Apuros. Pode torcer, pode comentar, pode escrever o que você está achando. Mas, principalmente, para qual casal que você está torcendo. Lembrando que aqui quem vai definir o casal campeão é você, hein? Afinal, é você. Você que decide quem leva os 50 mil reais. Então, ó, comenta muito. Hashtag Casais em Apuros. Vamo que vamo. Vamo que vamo, né, amor? Deu seu e-mail. Em três, dois, um... Valendo! Suba até o cinco. Até o... até o Dami cinco, tá? Cuidado. Cuidado. Vai subindo até isso aqui, ó, Casais. Tô tentando, calma. Pra mim tá difícil esse. Não dá pra eu chegar lá, não dá pra eu chegar lá. Eu sou baixinha, tenho os braços um pouco curtos. Então, tava um pouquinho alto. Eu não conseguia realmente chegar. Então, a gente teve que dar uma parada, uma repensada. Não consigo. Não consegue? Tá muito longe. Movimento aqui. Aí. Isso. Boa. Nesse. Agora eu vou subir. Isso aí. Olha, a comunicação, a sintonia tá perfeita dos dois. Isso. Vamos lá. Não caia. Me segura. Na mão. Isso. Vamos lá. Com quantos anos de casados se comemora as bordas de pérola? As bordas de pérola. Não fazia a menor ideia, gente. Não fazia a menor ideia disso aí. Dezenove. Aí tu chutou. Eu peguei dele uma abertura. Depois a gente confere se a resposta estiver errada. Serão dois minutos a mais do tempo deles. Vamos lá agora. A tirolesa. Olha a altura que eles vão descer, galera. Vamos. Vai, amor. Vai com tudo. Pra mim foi a parte que eu mais curti, de verdade. Que eu vim gritando. Uhuuu. Eles já vêm rodando e esqueci até de parar. Vai abrindo, vai respondendo. Em qual ano aconteceu o casamento da real da princesa Dayana e o príncipe Charles? Pô, casamento da lei de ida. Pelo amor de Deus. 97. Não tô levando nem a data. Não sei nem do meu casamento. Não tô levando nem da data do nosso. Agora, o Adi e a Elisa precisam ser rápidos na matemática pra descobrir a sequência do cadeado. Ixi, calma. Vai. 72 vezes 0, 72. Vezes 0, 0. É. 9 dividido por 3. 3. 9. 0, 3. 0, 3. 0, 3. 0, 3. 0, 3. 2, 4, 6. 6 menos 1, 5. 0, 3, 5. 15 menos 7. É 8. 5. Cara, a gente foi somando rápido. Apesar de eu não ser bom em matemática, eu sempre reprovava em matemática. 0, 3, 5. 0, 3, 5. 8. 0, 3. 0, 3, 5. 0, 3, 5, 8. Rápido, vai. A gente conseguiu achar ali o código rápido, só que eu me enrolei na hora de colocar no cadeado. Foi. Aí. 0, 3. Falta só o 5 aqui. 8. 0, 3, 5, 8. Me enrolei na hora de colocar no cadeado. Eu coloquei de cima pra baixo e na verdade era mais fácil de baixo pra cima. Abriu. Abriu, abriu. Abriu, abriu. Abriu o cadeado rápido. Eu acho que ali o Addi deu uma embaranada. E eu fiquei nervosa, eu já queria arrancar o colete dele, mas... Mas aí foi. Mas aí foi. Eles têm que correr atrás do tempo que eles perderam nas contas. Tiramos de letra, a gente tem bastante força nos braços. É, rola um estresse, né, amor? De vez em quando é isso. Ah, mas é porque a gente aqui, em combinação assim de direção, eu falo esquerda e ela vai pra direita. É igual o carro velho. Mesmo assim eu quero como andar e tal. Não, o desempenho total das três etapas, acho que o caiaque foi o que a gente fez mais rápido. Eu acho também. Abriu a caixa. Abriu a caixa. E qual ano foi instituído o casamento civil no Brasil? O que foi que elaborou, gente, essas perguntas? Misturado com adrenalina, cansaço, desespero, vontade. 1978. 1978. Vamos lá, bate aqui. Fez um bom resultado. Agora resta saber como é que vai sair os outros casais. Mas a gente está muito confiante que a gente vai chegar em primeiro, se Deus quiser. Valendo! Tá conseguindo subir? Eles estão fazendo uma outra estratégia. Essa parte eu imaginei que fosse mais difícil por conta da Carol. Eu falei, cara, pra ela vai ser mais difícil escalada. Porque eu subo em qualquer lugar, eu sempre fui assim. Calma aqui em cima! Calma! Calma, eu tô pegando ferro, pô! Olha lá, presta atenção! Calma! 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 Calma, porra! Me surpreendeu muito positivamente porque ela chegou primeiro do que eu. Com quantos anos passados você comemora as bodas de pérola? Trinta! 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 Trinta, ok! A gente não sabe se a resposta está certa ou não, eles só vão conhecer no final. Se eles errarem, dois minutos a mais no tempo deles. Mas eu acho que a gente acertou. Será? Não, eu acho não, eu tenho certeza. Não, Deus queira, né, Guilherme? Deus queira. Eu acertei. Porque assim, eu não vim aqui pra brincar. Eu acertei. Vai! Vai! Vamos com tudo! Eu quero andar. Tira aqui, tira aqui! Tira! Capacete, capacete! Tira! Tira aqui! Tira aqui! Eles passaram direto pelo segundo envelope. E se eles não responderem a pergunta, eles vão ser desclassificados. Vai! Nove de porteiras, três. 72 vezes zero, 72. O quê? 72 vezes zero. 72. É isso! Deve ser o furo, porra! É zero! Olha, meu Deus do céu! Miserra! 72. Eu vou botar a culpa na... Não, aí foi adrenalina. Ali foi. Na verdade, não. Nunca fui por matemática. Não combinava. Mas ali foi adrenalina total. Zero, três, cinco, dois. Três. Não foi! Vem aqui você! Vem você! Quando a gente chegou na bandeira seguinte, que tinha que responder mais uma pergunta, a gente esqueceu de abrir o baú, só pegou a bandeira e desceu. E aí, na hora da abertura do cofre, que a gente lembrou e teve que voltar. Em que ano aconteceu o casamento real da princesa Diana e o príncipe Charles? Quais são as opções? 78, 84, 81, 97. 84. Essa parte foi muito frustrante. Esquecer uma parte da prova e saber que você tá perdendo tempo. Zero, três. Já foi. Zero, três. Zero. Vem botar você aqui, Guilherme. Eu sou... Zero, três, cinco, oito. O que você falou? Foi. Foi. Mostra, João. Foi. Cuidado pra descer. Cuidado. É, agora eles não podem perder mais tempo, né? Eu nunca andei de caiaque. Aí, o Guilherme, nessa parte que ele me reta. Beleza, fui na frente. O negócio tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Eu tô achando estranho, porque ele comanda atrás, na minha cabeça era isso. Aí, beleza, quando eu entendi que o negócio também dependia de mim, eu falei, então me diz. Eu tô gritando, eu tô motivando, eu tô incentivando. Vamos, 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 vamos. Bora, direita, esquerda. Ela incentiva, não. Mas a parte que ela parou de remar também me arrebentou, porque eu achei que eu ia aguentar sozinho e fico sem condição. Ela tirou onda na prova inteira. Essa é a verdade. Não sai descendo, que se cair vai ser pior. Desce, desce. Fica esse negócio, louco. Quando a gente chegou, tinha mais uma pergunta. Pra ser sincero, eu nem lembro qual foi a pergunta. E fui no negócio de casamento, não lembro. Não, não lembro. Casamento foi a primeira. Qual ano foi a instituição de casamento civil no Brasil? É! 80 ou 78? 78, letra A! O cronômetro foi bom. Acho que foi um número interessante. Porém, a gente sabe que tem oponentes bem capacitados também. E aí, hein? Quem vai se dar bem na prova e ficar mais perto da final? Valendo! Como é que tá aí? Tô bem! Tá bem? Eu escalei, sei lá, duas vezes na vida naquelas paredes artificial. Você já tinha escalado? Não, eu pensei. Tem uma coisa que eu devia ter feito era a escalada, gente. Vamos lá. Eles estão indo muito bem, hein? Eles foram na estratégia cada um por si também. É uma boa estratégia. Eles estão indo muito rápido, os dois. Ah! Onde você tá? Bora! Eu tô aqui! Vai! Isso, isso. Põe o pé e vem. Chegou. 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 Vem. É isso. Vem aqui, ó. Pode vir. Vem. Você. É isso mesmo. Vai. Força. Boa, Lidy. Isso, amor. E agora? Respira e vai. Com as perninhas aí, ó. Vem por cima aqui, amor. Aqui, ó. Dorre dedo segurando no bonequinho. Não tem condição. Conseguiu. Foi bem. Completou a... Prova. Você me ajudou. Muito obrigada, meu caro. Vai, 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 vai. Vai. Caramba, que raça. Agora vão juntos até lá. Vão pra lá. Cuidado. É isso. Boa. Sensacional os dois, hein? Abre a caixa. Com quantos anos de casado se comemora as bodas de pérolas? Será que eles vão acertar? 30. Agora é respirar e curtir a paisagem. Peraí, gente. Bora. Vamos lá. Curte, curte agora, hein? Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Vai. Em qual ano aconteceu o casamento real da princesa Diana? 78? 84? 81, 97. 84. Sei lá. Princesa rei já é 97. 97. Puxa vida. A princesa morreu em 97. Mas não foi sobre morte. Foi o casamento, então. Então não foi em 97. Foi antes. Não tem problema, depois a gente vê isso. 72 vezes zero. 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 9 dividido por 3. 3. 3. 2 mais 2. 4 mais 2. 6. Menos 1, 5. 5. Gravou? 0, 3, 5. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Eu mando melhor nas exatas. Mas, dona Lidiane, mais tarde a gente conversa, né? Ué, eu achei que você fosse decorar o último número. Zero. 0, 3, 5. 0, 3, 5. 0, 3, 5. 3, 5. Hã? E o último número eu não lembro. Combinamos de que ela gravaria todos os números. Ih, esqueceu do último número, não tem problema. Aí a gente perdeu um pouco ali porque eu tive que voltar para recalcular e passar o número de novo. Mas também precisa demorar um pouco para fazer o cálculo, tá justo? Faz parte, é isso. É, é. Meu amor. Vai! 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8, 9, 10, 11, 11, 10, 9, 8. É o último número. Não. 8 é o último número. 8. Tá de lado aberto. Vai descendo, vai descendo, p***a! Desce de frente, tá? Lidy e Shaya vão para a última etapa. E aí, gente, quem será que vai completar a prova em menos tempo? Vai! Acho que de força fomos todos iguais. Mas eu olhei para a boia e ela indo para lá. Eu falei, você tá vendo que a boia é aquela? Eu tava olhando para a boia, só que era outra boia. Precisa atenção, mas fomos bem, fomos bem. Ela de força foi malzinha. Vai, pula, pula, pula. Pergunta, rápido, rápido, pergunta. Pergunta, vamos rápido, rápido, gente. Vai, vai, vai. Em qual ano foi instituído o casamento civil do Brasil? Vai! 1822. Então vem, vem. Vem aqui agora. Bate, bate. Parou. Cara, vocês foram muito bem. Da onde você tira força? Tu não parou um segundo, Lidy? Eu não vou dormir no relento hoje. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Com o nosso desempenho, com a conexão. É normal ter qualquer desajuste ali, é normal. Ainda mais na adrenalina, a correria, mas manda muito bem. Mas, agora a gente tem um resultado pra descobrir. Antes da gente revelar quem vai levar essa prova, eu preciso revelar as respostas. Então, gente, a primeira pergunta, a pergunta que tava na primeira estação, no topo do paredão da escalada, era a seguinte. Com quantos anos de casados se comemora as bodas de pérolas? Então, a resposta correta seria 30 anos. Isso, errei. Isso quer dizer que Carol e Gui acertaram, Shaya e Lidy acertaram. Eu podia acertaram. E a Elisa acertou lá no... Depois da tirolesa. Produção pode acrescentar, então, dois minutos no tempo de Adson Nery. Elisa. A pergunta que tava na segunda estação era a seguinte. Em qual ano aconteceu o casamento real entre a princesa Diana e o então príncipe Charles, que agora é o rei da Inglaterra? Uhum. A resposta correta era a alternativa C, 1981. Um. Portanto, os três casais erraram a resposta. Dois minutos acrescentados ao tempo de todos os casais. Pode colocar aí. A terceira pergunta, que tava lá no finalzinho, quando vocês chegaram ali com o caiaque, tinha uma pergunta ali. A pergunta era a seguinte. Em qual ano foi instituído o casamento civil no Brasil? A resposta correta era a alternativa B, 1890. Todo mundo errou, então, bota mais dois minutos no tempo de todos os casais. Bom, gente. O casal que ficou em terceiro lugar e ganha 500 pontos com o tempo de... 13 minutos e 58 segundos com um acréscimo de seis minutos por conta de três respostas erradas. Eles totalizam 19 minutos e 58 segundos, ficando em terceiro lugar. Então, Adbala e Elisa, vocês ficaram com o terceiro lugar. Agora, a vitória está entre Chaya e Lidy ou Gui e Carol. Sim, está. Com o tempo de 10 minutos e 34 segundos, mais quatro minutos acrescidos por duas respostas erradas. Totalizando 14 minutos e 34 segundos, o casal que ganhou mil pontos e o Oscar de melhor dublê de Cananeia foi... Lidy e Lisboa e Chaya. Vocês fizeram o percurso em dez minutos. Inacreditável o que vocês fizeram, de verdade. Para mim, foi uma aspiração e eu realmente, quando eu olhei, eu falei... O paredão vai ser... vai ser a pegada. Parabéns para vocês, Lidy e Chaya. O tempo do casal Carol Nakamura e Gui. O tempo total de vocês foi 11 minutos e 47 segundos. Com as duas respostas erradas, vocês foram para 15 minutos e 47 segundos. Ficando em segundo lugar e levando 750 pontos. Bom, o placar geral então, por enquanto, está assim, galera. No placar geral, Gui e Carol estão na frente com 2.450 pontos. Em segundo lugar, Chaya e Lidy com 2.050 pontos. E, por enquanto, na Lanterninha, Adi e Elisa com 1.800 pontos. Como eu sempre falo, como vocês estão percebendo, esse game é muito louco. Tudo pode mudar. Principalmente com o jogo que vai acontecer agora.